Olá, goiabas! Eu sou a Daphne, esse é o Diego e esse é o Saúde na Rotina! Nós estamos aqui na nossa cama, num oferecimento de colchões Ortobon para dar 5 dicas para você conseguir acordar cedo nesse friozão de meu Deus! Então clica no botão curtir e vem assistir o vídeo! Muita gente reclama que não tem tempo para fazer exercício Porém, todos nós sabemos que isso não é verdade, já que todos temos as mesmas 24 horas no dia O que acontece geralmente é que as pessoas acordam quase na hora que já tem que sair de casa E aí elas acabam voltando muito tarde e isso faz com que dia após dia elas não façam atividade física Porque é uma coisa que me irrita muito Se esse é o seu caso, qual é a melhor solução? Você sabe acordar mais cedo Mas a gente sabe que acordar mais cedo não é tão fácil assim, principalmente no frio É, então anota aí 5 coisas que você pode fazer aí na sua casa para conseguir acordar mais cedo e ter um dia muito mais produtivo, principalmente no frio A primeira dica é mudar o toque do seu despertador semanalmente Então se você é como a gente que depende de celular de despertador para acordar Você sabe que muitas vezes dá aquela tentação de apertar o botão soneca para ficar mais 5 minutinhos na cama É aquela coisa, você fala assim, ah vou ficar mais 5 minutinhos Quando você percebe você já ficou um tempão e está acordando tarde Trocar música a cada poucos dias causa um desconforto no seu cérebro Você fica meio perdido, você não sabe o que está acontecendo Peraí, que música é essa? Que música é essa? De onde está vindo? Onde é que eu estou? Isso acaba exigindo um nível de atenção maior de você de manhã E facilita você acordar A chance de você despertar e ficar alerta é maior, confia em mim A segunda dica é já deixar a roupa que você vai vestir no outro dia separada e perto do lugar onde você dorme É, eu não sei você, mas pra mim uma dor muito grande quando eu vou sair das cobertas de manhã É saber que eu vou passar frio naquele curto período entre tirar o pijama e trocar de roupa e até escolher a roupa certa pra pôr Deixar a roupa perto já me poupa desse trabalho, esse estresse mental e já agiliza esse processo pra mim de manhã, né? Então pega 10 minutinhos da noite anterior e separa a roupa, já pensa na roupa que você vai querer, deixa ali num lugar visível que tudo vai ficar mais fácil A terceira dica é muito subestimada pelas pessoas A dica é tenha um sono restaurador Acordar cedo no frio é muito mais fácil se você realmente descansou enquanto você estava dormindo Pra ter um sono restaurador você precisa basicamente de duas coisas, né? Tempo de sono adequado e um lugar confortável pra você passar esse tempo Algumas pessoas dizem que dormindo 4, 5 ou até 6 horas já se sentem bem É, mas por mais que você se acostume hoje a longo prazo, essas horas que você deixou de dormir vão fazer falta O pessoal que é especialista em sono garante que você precisa de 7 ou 8 horas de sono diário pra ter uma vida saudável Se hoje na sua vida, com a sua rotina, você não consegue dormir mais cedo, não fica preocupado Tem época na nossa vida que a gente não consegue mesmo dormir tantas horas O importante é você ter essa consciência e saber que você não está dormindo o suficiente hoje E tentar ir arrumando a sua agenda pra futuramente isso ser possível Outra coisa importante é ter um lugar confortável pra dormir, né? Quando a gente foi morar junto, eu falei pra Daphne Olha, eu tenho uma prioridade na casa, é uma cama confortável Por que eu nunca tive uma cama confortável assim? Eu nunca tive camas desconfortáveis graças aos meus pais Agora, uma cama confortável realmente, eu nunca tinha tido Aí a gente foi pesquisar sobre cama e a gente descobriu as molas ensacadas E meu amigo, depois de conhecer a Daphne, uma das melhores coisas que já não aconteceu Foi conhecer as molas ensacadas Vai numa loja do ortomão e pede pra alguém te explicar o que são molas ensacadas Essas benditas molas ensacadas, é sério Nesse tipo de colchão, quando uma pessoa se mexe de um lado, a outra não balança E isso facilita muito, porque aí você não é interrompido, sabe? Pelo movimento de um corpo Nosso colchão é muito confortável e isso faz com que a gente consiga ter um sono mais restaurador E acordar mais descansado A quarta dica tem a ver com alimentação No frio a gente tem muita vontade de comer besteira Nosso corpo tem a necessidade de se esquentar E isso inconscientemente pode fazer com que você vá atrás de coisas mais calóricas pra comer E até tá tudo bem se você fizer isso ao longo do dia A gente conversa sobre isso em outro vídeo O problema é que comer coisas muito pesadas antes de ir pra cama Pode fazer com que a sua digestão atrapalhe o seu sono Então o ideal é que você coma coisas mais leves pra que o seu organismo não tenha que trabalhar muito à noite É, você pode comer aí, por exemplo, uma sopinha de legumes, uma saladinha mais leve Antes de ir pra cama, por exemplo, pra já ir se esquentando, você pode tomar um chazinho É, ou como nossas vozes gostavam de sugerir, um leitinho quente Leite quente A quinta dica é muito importante, tá? Como tudo na vida, as coisas vão ficando mais fáceis Com consistência Hábito Quanto mais vezes a gente faz uma coisa, mais fácil fica Por isso, experimenta, mesmo no frio, levantar um pouquinho mais cedo no final de semana Mas calma, calma Não me xinga ainda Não precisa ser exatamente no mesmo horário que você acorda durante a semana Pode ser um pouquinho mais tarde Mas também não acorda num horário muito diferente Nosso corpo não sabe quando é sábado ou domingo, né? Então pra ele vai ser mais fácil acordar sempre em horários próximos E se der sono à tarde, você pode dar uma cochilada Se você tem mais alguma dica pra acordar cedo no frio, deixa aqui nos comentários Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Um beijo pra você Tchau E bons sonhos Tchau 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 Tchau